As obras na ponte da Avenida Belo Horizonte, no setor Santo André, foram parcialmente concluídas. E a Prefeitura de Anápolis já liberou a pista. Em fevereiro, a ponte foi destruída por uma forte chuva. A dona Alice lembra como ficou a avenida. O leito do rio está muito estragado. E aí aqui não tinha jeito de passar, porque a parte de lá da ponte, ela desabou. E aí ficou muito difícil. Só que agora o cenário está mudando, né? Mesmo com a obra ainda em andamento, ela está satisfeita com o trânsito já liberado na via. Hoje eu não vim aqui, sabe? Aí eu tinha dificuldade, eu saí todo dia de casa. Aí agora já melhorou. Já melhorou, está liberado, as pessoas já têm acesso. Vim de lá para cá. Quem está de cá pode ir tranquilamente. A escola da minha neta é ali do outro lado. Estava dando uma volta de não sei quantos quilômetros para ir ali. Além da reconstrução das pontes, a prefeitura também construiu as galerias pluviais. Nós fizemos todo o serviço de drenagem, nós fizemos as galerias de água pluvial, as bocas de lobo, calçamento, meio fio. E a obra ainda não está pronta. O que nós estamos fazendo é liberando a passagem. Há mais ou menos 10 meses, a ponte que ficava aqui na Avenida Independência também foi levada pela água das chuvas. Os moradores que antes demoravam cerca de 10 minutos para chegar ao centro da cidade, agora demoram cerca de 20 minutos porque precisam fazer um desvio de mais de 5 quilômetros. Aqui, alguns trabalhadores ainda finalizam os detalhes, porque a prefeitura disse que vai liberar a passagem já no próximo sábado. As obras devem ser concluídas no final de dezembro. Nós triplicamos a capacidade. Então, são obras definitivas que vão resolver definitivamente o problema daquelas pontes. Então, a população napolina pode ficar tranquila, porque além de nós termos refeitas as pontes, nós estamos cuidando de todos os detalhes também ali nas mediações, como galeria de água pluvial, bocas de lobo e o calçamento. Obrigado. Obrigado.